I won't let you go, let you go, let you go E agora vamos convidar os jurados da primeira fase Ricardo Martins, ele que é da Sony Music Seja bem-vindo, próximo, Nishimura Hiroyuki da Nishi Productions E o cantor e compositor Paulinho Miranda Seja bem-vindo ao palco Esses são os nossos jurados Seja bem-vindo ao palco Seja bem-vindo ao palco Seja bem-vindo ao palco Seja bem-vindo ao palco Amém. 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 Por favor. Amém. 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 Amém.